Sétima Subdivisão Policial de Humorama, a Polícia Civil deu início então à investigação da morte de um rapaz de 26 anos, identificado até agora como Paulo César da Silva Veiga, ele que no último sábado, ou melhor, o seu corpo no último sábado, foi localizado em uma propriedade rural entre, na rodovia PR 486, próximo ao município aqui de Humorama, dentro dos limites ainda do município de Humorama, foi encontrado por trilheiros. Eles, por sua vez, chamaram a Polícia Militar, que foi até lá, e o caso também foi, então, encaminhado aos cuidados de uma investigação feita pela Polícia Civil. A Polícia Civil de Humorama parece que já ouviu algumas pessoas. Doutora Dayu tem informações. Doutor, a esposa dele procurou a Sétima Subdivisão Policial e prestou um esclarecimento aqui. Bom dia, tudo bem? Sim, desde o momento do fato, foi imediatamente acionada a Polícia Civil, foi, então, verificado o local, foram perdidas algumas cápsulas, posteriormente a esposa da vítima compareceu com a delegacia, já foi ouvida, outras testemunhas ainda serão ouvidas, a investigação segue tentando identificar o autor desse crime. Agora, a gente sabe, doutor, que a Polícia Civil, dentro das investigações, ela procura investigar num caso desse, que há uma dificuldade na identificação do autor, procura, claro, pela vítima. A vítima, já foi verificado os antecedentes, se esse rapaz tem envolvimento, com quem ele andava, o que ele fazia? É, na verdade, algumas informações, por questões de, para não atrapalhar as investigações, serão mantidas em sigilo. Contudo, a esposa da vítima, durante o depoimento, falou que ela não tinha nenhum tipo de inimigo, não desconfia de nenhuma pessoa, mas a Polícia Civil seguirá investigando, buscando novas testemunhas, que possam, câmaras de segurança, enfim, tudo que possa ajudar a identificar o trajeto percorrido pela vítima, eventuais pessoas que possam ser suspeitas do cometimento desse crime. É considerada uma investigação complicada? O trabalho, claro, que a gente tem informações, como o senhor próprio disse, que são informações sigilosas, é claro, então não pode ser citada, mas é uma investigação complicada ou uma investigação que, até certo ponto, é fácil ser elucidada? Toda investigação é complexa, principalmente num crime de homicídio, mas a Polícia Civil dispõe dos meios investigativos, dispõe de uma equipe de investigação competente, acostumado com esse tipo de crime, e, enfim, dentro do mais breve possível, será elucidado, identificado o autor e, possivelmente, preso. Obrigado, doutor, pelas informações. Trabalho da Polícia Civil sendo realizado, a investigação da morte desse rapaz, deixando bem claro que é a rodovia PR 468, tá? 468, dentro dos limites do município de Morama, por volta das 2 horas da tarde, é de sábado, é que o corpo desse rapaz, de 26 anos, o nome dele, confirmando aqui, é Paulo César da Silva Veiga, agora a polícia está mantendo em sigilo alguns detalhes, inclusive se esse rapaz conta com antecedentes ou não, com quem ele andava, o que é que ele fazia e tal, mas a investigação já está em andamento e a polícia agora procura identificar os autores, obviamente, desse crime. As imagens são de Alan Gabriel, eu sou o Alex Miranda e você está no programa do Tatu. E aí